Então, rapaziada, eu tava rodando no YouTube aí, vim um vídeo muito legal e interessante, quis trazer para você, beleza? Mas antes disso, mano, deixa o like aí, compartilha com teu amigo se você gostar desse vídeo, mano. Pergunta pro seu amigo se ele vai acertar essas armas também, beleza? Deixa o like no vídeo, não esquece, beleza? É importante, hein? Se inscreve no seu canal e ativa o sininho de notificação, beleza? Vocês vão comentar se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui. Se vocês querem que eu traga mais, tipo, react de jogada, esses negócios aqui de vez em quando, tá ligado? Então, comenta aí. Se vocês não gostaram e não quiserem, eu nunca mais trago aqui no canal. Tô aqui, ó, vi aqui pelo canal do Gui Lima, ele fez um vídeo aqui pra gente tentar adivinhar qual é a arma pelo barulho dela. Então, vamos tentar adivinhar aqui, beleza? O canal do Gui Lima vai tá aí, ó. Se quiser passar lá e ver também, pode ver. Vou até me inscrever aqui pra dar uma moral com o moleque, tamo junto, Gui. Vamos tentar adivinhar aqui qual é a arma pelo barulho dela. Mano, eu acho que é a P90. Mano, esse barulho não é de P90. Caraca, é a MP5, eu errei. Você parece burro! Vocês acharam que é... Qual era essa arma aí? Qual era o barulho dessa arma aí? Vocês acharam que era a MP5 mesmo, de verdade? Ou a P90? Pô, eu errei feio, mano. Ah, jura? A VSS tá tipo silenciadinha, tá ligado? A MP40 não é esse barulho. Então, vamos pra próxima, mano. Aham. A VSS. Essas três aí, essa SVD, eu não sei muito bem o barulho dela, eu não acredito com ela, não. Mas a SVD, eu tenho certeza que não é esse barulho silenciado. Esse barulho silenciado eu conheço muito bem, mano. É VSS essa. VSS, tenho certeza que é VSS. Você acha que é qual, rapazera? Vocês acham que é qual? VSS, né? Olha aí, ó. Quer ver? Ó, VSS. VSS. Sabia. Acertei, tamo junto. Essa aí agora ferrou, hein? Esse barulho não é AK, vamos descartar, porque AK ela é mais contínua, barulho. É tipo uma... Tipo assim, AK. Aquela Rambo ali não é porque ela é metralha, tá ligado? E aí, esse cara é esse barulho completamente diferente. Eu acho que é essa MK. Tá, MK14, MK... Sei lá qual o nome dessa arma aí, mano. Mas vamos ver. Sabia. Bravo demais, rapazera. Ah, agora é a FAMAS. Não tem como errar essa, tá ligado, né? É a FAMAS. Vocês acham que é qual? Ó, ó o barulhinho. É a FAMAS, não é a FAMAS? É a FAMAS, rapazera. Bravo. Ih, agora você lascou. Qual você acha que é? Eu acho que é AK. É AK, mano. Certei que é AK. Vocês acham que é qual, rapazera? Fala aí. É AK, não é AK? Vamos ver. Como assim, mano? Se fode... É um barulho igualzinho da AK, não. Fala a verdade, rapazera. Não, o barulho igual da AK não era... Só eu que achei que era AK, não. Fala a verdade. MP40. Todos não saberem o que é MP40. Não adianta nem falar que não é. É MP40. Sou bravo, sou bravo. É a SPAIS. SPAIS. Essa é a SPAIS. Rapazera, vocês acham que qual é essa arma aí? Esse barulho aí dessa arma aí. Vocês acham que é qual dessas quatro aí? Eu acho que é a SPAIS, cara. Não, papo reto mesmo. É a SPAIS. SPAIS. Brabo. Não é AK porque é AK e é contínua. A M14 já vi aí, a gente acertou. Não é a RAM também. É a SKS, quer ver? Quer ver o que é a SKS? Brabo. Brabo. Calma. Essa aí, ó. Certeza que é essa arma com a mira. Eu esqueci de dar uma ideia. Esse revólver aí com a mira. Vou até ficar aqui, ó. Tranquilão. Eu sei que é o revólver já. Brabo. Brabo. Agora. Agora é qual? Acho que... Agora é a grosa. É a grosa. É a grosa. Rapaziada, vocês acham que qual é essa arma aí pelo barulho? Não é a grosa? Tenho certeza que é a grosa. Ó. É a grosa. É a grosa. Grosa. Brabo. Brabo. Brabo, rapaziada. Pô, pelo amor de Deus. Eu sabia que era a grosa. Tenho certeza. Porque como? Brabo demais, pô. Cara, se você gostou desse vídeo aí, se você quer mais, assim, reagir nas coisas, um quiz maneirinho assim, tipo assim, o canal só vai evoluir mais. Tá tendo vídeo todo dia. Vocês estão gostando do vídeo todo dia, mano? Se tá gostando, deixa o like aí, beleza? Não esquece. Compartilha com o seu amigo lá, mano. O WhatsApp é pra gente pegar um milhão de inscritos aí, mano. Ativa o sininho aí se você quiser receber todas as notificações do canal. Todo vídeo que eu postar, tu vai, clica e já tá aqui. Ativa o sininho, não esquece de ativar o sininho. Se inscrever se você for novo, beleza? Mano, vou deixar uma partida ranqueada aí que eu joguei aí. Espero que vocês curtam, beleza? Tamo junto, valeu, mano. E é nóis. Brugatóriozinho aqui, muito do brabo, rapaziada. Olha o primeiro lugar ali, ó. Genilso05276. Bora ler pra fazendinha ali. A fazendinha, vocês pensam que não, mas o tiroteio come solto, tá? Que os caras tudo caem aqui, ó. Mano, não quero cair na fazendinha não, o pacu reto. Vou cair aqui, ó. Partezinha aqui, tá ligado? Bom, tem um negócio de o pacu lixo ali, né? E pelo jeito não caiu ninguém aqui, né? Espero que não. Deixa eu... Tem arma aqui. Vou pegar essa arma aqui. Isso aí. Bom, já peguei duas armas boas pra caramba aqui, né? Tá, vamos ver se a gente acha um colete aqui, tá ligado? Pra poder dar um pado aqui, né? Pelo menos. Já tô com 4x aqui, beleza. Cara, o bagulho mudou pra MP40 aqui, cara. Que eu não entendi nada. Ó, tem um cara me atirando já. Tá, beleza. O cara me atirou ali. Mas ele parou muito do rápido. Porque como? Meti bala. Tomou bala. Eu acho que ele... Morre. Beleza, morreu. Fiquei paradão ali, rapaziada. Dei uma de noob ali, mas foi necessário pra esse cara morrer, tá ligado? Eu tenho que treinar, fazer o bugzinho pra dar HS. Porque eu não sei ainda não, cara. É. Realmente. Vamos ver o que esse cara tem de bom pra gente aqui. Me dá um coletezinho aí, pra me dar uma ocupadinha ali, por favor, pra gentileza. Tá, luteado aqui. Pra onde será que esse marginal foi, hein? Se comete. Vou correr aqui no aberto mesmo, só pra gente tomar um tirinho aqui. Gostoso, né? Eu quero tomar tiro. Tomar tiro pra mim é tudo, tá ligado? Pegar um cogumelozinho aqui. Cogumelinho. Ninguém, ninguém. Beleza. Ninguém. Não tem agora nada, né, rapaziada? Pode ir para. Olha o cara ali. Tomou na cabeça. Ele pulou, tomou na cabeça. Esse cara aqui, ele era ruim. Dei sorte. Se fosse um cara bom, eu já tava morto. Porque eu não tinha já, não tinha nada. E eu tenho um azar com esses... É verdade. Vou jogar de fama. Tá, beleza, rapaziada. Tem um cara me olhando aqui, ó. O cara parece que gostou da minha roupa. Ou tá gostando das minhas habilidades aqui. Vamos pegar essa tirolesa pra descer isso aqui rapidinho. Bom, tô na área de perigo ali, né? Que vai vir a... Sempre explode. Eu tenho azar de sempre explodir em mim, galera. Não sei o que acontece. Essa bomba me persegue. Agora eu entrei dentro da casa aqui. Que ela veio, ela entrou aqui e me matava. Aí vai ficar pegada, né? Vou ficar aqui esperando agora. Dar o tempo aqui, né? Tô dentro da safe aqui. Bonitinho, gostosinho. Agora é só ficar quietinho aqui. Rapaziada, eu não vou nem ruxar. Tem de ser vivo, eu matei dois. Eu não vou nem ruxar pra pegar um K3 ou um Coelho de 3. Porque se eu ficar andando por aí, eu certamente já vou morrer. Eu vou pegar um cara que estiver andando por aí de boveiro. Eu vou dar um teco na cabeça dele, né? Chega aí, cria. Dá cara aí. Morrer, morrido. Tão atirando nele. E eu acho que mataram ele. Se tu for pegar o loot, meu amigo, tu morre. Onde quer que você esteja, você vai ter que vir também. Agora... Ali, o cara ali. O cara que matou ele ali. Tomou tiro de alguém? Ou... Tomou dano porque caiu? Olha lá. Deixa ele tentar... Quando ele começar a vir, que não tem árvore nenhuma ali, eu vou dar um teco na cabeça dele. Se ele tiver gelo, ele vai conseguir salvar. Beleza. Vai ter que sair daí, comédia. Filho da mãe, né? Que comédia. Correu, correu, correu. Isso só foi de mim. Olha o tiro de ali comendo solto, na frente ali. Tomou tiro. Bora, bora, bora entrar aqui. Entrando nesse meio desse tiro de... Item. Vai morrendo o gás. Tirei a vida dele toda, ele não vai morrer, não. Vai, 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 vai. Isso. Vai, vai. Bom, acho que ele não conseguiu curar, não, né, rapaziada? Acho que ele morreu ali pro gás ali, né? Beleza. Eu vou voltar pro meu lugar. Eita, eu não vou voltar pro meu lugar nada. Eu vou e passei. Meu Deus. Ai, ai. Boa. Boa, boa, boa. Eu tô nervoso. Tô até quieto aqui, mano. Tô concentrado. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Porra, cachorro... Cachorro morreu, você coelha meu? Cachorro morreu. Bora. Meu Deus, vou tomar tiro. Não tem como eu sobreviver isso aqui, mano. Não tem como. De verdade, não tem como. Olha lá o cara lá. O gás tá rápido pra caralho. O gás tá rápido pra caralho. Opa. Opa. Valeu, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Que o bagulho trollou ali de verdade. Mano, que raiva que dá, mano. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. O mundo gira. Mas agora eu ganho uma ranqueada aqui. Mostro pra vocês aqui. Nesse negócio aqui. Porque, mano. Sensacionalmente legal. A safe me trollando. Olha lá. Peguei diamante e um. Mas eu não acho que eu mereci. Tá ligado, rapaziada? Porque eu não ganhei. Ok.